Olá, Deus abençoe a sua vida, boa noite nesse sabadão show aqui na Terabyte, tamo junto, seja bem-vindo ao canal do Giga, deixa seu like, se inscreva, faça parte da nossa comunidade, o nosso objetivo é ajudar você a encontrar os preços mais baratos, vai de você comprar ou não, cada um faz a sua escolha, a gente só mostra, a decisão é sua, Discord, Twitter e Telegram na descrição. Estamos aqui na Terra agora, dual de 16, duas memórias de 8 GB, 3.000 MHz da Zadak, saindo pra você a R$ 399, corre que tá acabando apenas 50 minutos, quando o vídeo foi pro ar tem que ter 40 só. Ó, RTX 3060 Ti com overclock da ASUS, triple fan, um ano de garantia com suporte da Terra, depois se cadastrando na ASUS mais dois anos, um total de 3 anos de garantia, R$ 5.599. A gente tem também a 3060 Ti da Pallet, dual fan, por R$ 5.299, pra você, dois anos de garantia direto na Terabyte. A gente tem aqui a RTX 3060 Triple Fan, ultra com overclock, modelinho white branco, hein, fino demais, R$ 4.399 pra você. Temos também a RTX 3060 Advanced com overclock também da Colfo, garantia direto na Terabyte por R$ 4.399. Temos a placa-mãe da AMD Biostar B450MH por R$ 399, e aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, meu filho, meu querido, essa placa é boa, não é, Guigão? Você tá ficando louco, meu irmão? Cara, sete fases do VRM, né, cara? Um VRMzão aí. Até que de fases até legal, ó, 75 amperes de acordo com a planilha dos Xperts. 75 amperes, ela faz overclock em qualquer Ryzen 5 e opera alguns Ryzen 7 em estoque. Bom, toda placa que não tem dissipador no VRM, eu não recomendo você fazer overclock. Agora, é interessante esse modelo pra você pensar no gráfico integrado. O cara que vai comprar um SYNC 600G, que economizar na placa-mãe, ele compra uma placa dessa, economiza no custo da placa e overclock o gráfico integrado. Então, nesse sentido, até que faz sentido, entendeu? Agora, você tem uma placa ali que dá pra fazer um overclockzinho ali em gráfico integrado, então, pelo menos isso, tá? E a gente tem também, cara, a B450 AORUS-M, tá? Por 599, placa aí de 700, 700 e poucos reais, quando você estuda ela na tabela. A B450 AORUS-M é a placa de entrada da AORUS linha B450, sete fases de VRM também. E ela também é uma placa de 75A, só que diferente daquela BIOSTAR, ela tem um dissipador, tem uma construçãozinha melhor. Então, essa placa aqui, eu já recomendo fazer overclock em qualquer Ryzen 5 e rodar quase todos os Ryzen 7s. O SYNC 800X eu não recomendo. O SYNC 700G, beleza, o 3,700 até o 3,800X dá pra rodar em estoque, tá bom? Então, tá aí pra você um bom custo-benefício. A gente tem que também ela, cara, a B550 AORUS TUF PLUS por 899. Se você não saca essa placa aqui, sim, essa é foda. Essa é uma placa sensacional, são 6 fases reais e 10 virtuais de VRM, tá? E ela suporta até 200 amperes. Então, 200 amperes nós estamos falando que ela faz de tudo, ela faz quase milagre, né? Ela tem poder pra fazer overclock até no 59, 50X. Então, é uma placa que tem uma construção. MOSFET VRM dela é praticamente X570. A placa é foda, roda qualquer processador da AMD e faz overclock em qualquer CPU da AMD. Tá 899 pra você, estrutura aí de X570 parruda, tá? A gente tem também ele, o Ryzen 7 5800 por 2.359, preço legal. A gente tem também o Nintendo Switch, gente. Olha só, 2.099 na Tera, cara. Tá acabando agora, poucas unidades. Pessoal, corre. A gente tem essa, que a Tera vai me enviar. Vou testar pra você. Essa cadeira aqui, ela suporta qualquer peso, basicamente. Cara, é extremamente reforçada, resistente. Chama White Trone, né? Trone branco, né, cara? Uma cadeira reclinável, uma cadeira da Terabyte, está saindo por 1.099. Ela também tem inúmeros ajustes, né? Uma cadeira super, hiper ajustável. Uma cadeira premium, cara. Um couro feito pra durar, espuma boa. É produto top de qualidade, 1.099. Tá aí pra você, corre, tá? A gente tem também aqui, cara, o headset HyperX Cloud Stinger. Várias plataformas saindo por 1.099. Já apareceu antes, tô voltando à promoção. E a gente tem ele, cara. O HyperX Holocast, que é um excelente microfone condensador. Tá aí, ó. 439 reais. Um bom preço. Se você quiser um microfonezão aí, top de linha. Cara, tá no pressão, hein? 439 dá pra encarar. E tem o HyperX Codecast, que é o top dos tops, né, cara? É o pica da galáxia, tá saindo a 899. Temos aqui o gabinetezão Gandias Arcos Elite com RGB. Esse é top, hein? Saiu na 269 pra você, cara. Só coisa filé. O Water Raigintech Orko 140mm por 189. 189 o Foflito enlouqueceu. Temos também duas fãs com RGB Raigintech de 120mm por 49 reais. Olha só isso, cara. Tem também duas fãs da Raigintech, que é basicamente o modelo, né, 79 reais. E tem também essa aqui, acho que compensa, na minha opinião, que são três fãs da Raigintech, 120mm ARGB por 109 reais. Essa fonte tem três anos de garantia direto na Cosser, tá, gente? Pra fechar, a gente tem o SYNC 600X com a B550 Galaxy. Já fiz análise dessa placa na minha live. O TDP dela, o TDP que ela suporta o VRM é 75 watts. Qualquer Ryzen 5 em overclock e Ryzen 7 em estoque. Como não tem dissipador, a gente não recomenda fazer overclock, a não ser no gráfico integrado. Mas, assim, ela tem VRM de sobra pra rodar o SYNC 600X. Se você considerar o preço dela de mercado, o preço mais barato dessa placa, tá 624 reais. Se você considerar 600, você tá pagando 1.500 reais no SYNC 600X. Então, tá compensando muito o kit, cara. Muito mesmo. Se você não for fazer overclock e vai rodar em estoque, vai rodar ele 100%, sem dor de cabeça nenhuma. Tá num excelente preço o kitzão. Bom, pessoal, assim, o preço das placas de vídeo não estão os preços que a gente gostaria. Tava numa... É... Caindo o preço, mas, infelizmente, voltou a subir. E, assim, cara, apesar de não é o preço que a gente gostaria, na Pichal acabou 3060, sem previsão de chegar. Não tem 6600 XT mais na Pichal. 1.050 Ti acabou na Pichal. Você pode observar, já tá rolando a escassez. E na Kabum, a 3060, tá 5200, o modelo mais barato. Vai aumentar a segunda-feira, pelo que foi me passado. 6200 a 3060 Ti. Você já encontra 3060, cara, por 7500. Então, assim, a situação não tá legal. Quem tiver condições e puder investir, investe, porque isso vai subir segunda-feira. A Kabum já subiu. A Pichal já não tem alguns modelos de placa. A China tá parada. E a gente não sabe quando a gente vai receber novas mercadorias. Porque os portos estão fechados, as indústrias estão fechadas. Então, isso vai ter um impacto muito ruim. E nós estamos falando de, no mínimo, um mês pra começar a receber alguma coisa no Brasil. Então, final de setembro pra início de outubro, vai começar a chegar as placas. A gente não sabe como é que vai estar o dólar. Não sei se esse preço vai voltar. Tá complicado. Cair preço, talvez, na Black Friday. Talvez na Black. Talvez. Sendo, entendeu? Agora a gente não sabe. Então, a situação é complicada. Então, cada um vai ter que avaliar se compensa ou não pra si. A sua necessidade de comprar. Quem puder esperar, espere. Mas, cara, tá complicado. Previsão realmente otimista. Da metade de 2022 em diante, infelizmente, tá difícil. O LHR também foi desbloqueado em 70%. Tudo isso tem impactos no mercado todo. Deus abençoe a sua vida. Se liga no Giga. Tamo junto. Até a próxima.